Fala aí meus amigos investidores da Doggy Go To The Moon, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de quarta-feira? A gente tem aí a Doggy com 91 mil holders pessoal, 540 milhões de market cap, 750 mil dólares de volume, tá? Chegando na casa do milhão, você vê aí as transações acontecendo das carteiras, é muito legal aqui. Não tem carteira com grandes holders, não. A maior carteira que tem aqui é de 2%, 2,45%. Então, se você parar para analisar, a Doggy tem tudo para explodir na alta, tem tudo para valer muita grana até o final desse ciclo. Então, para você que está preparado aí, para você que comprou Doggy e está holdando e acertou os fundos, ela vai para o rompimento de alta, tá? Tá aí, você que está pensando, são 558 milhões de dólares no momento desse vídeo e ela está vindo para romper o topinho dela. Eu sou o Raomaro Criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do canal. Lembrando que eu não dou recomendação de compra ou de venda. Pessoal, deixa o like aí, deixa um comentário aonde você comprou suas Doggy. Se você está positivo, se você está negativo, deixa um comentário aí, um agradecimento que seja, que seja pelo menos um oi, tá? Para a gente trocar uma ideia aqui todos os dias aí, para eu saber que você é inscrito aqui do meu canal e assistiu meus vídeos. A gente vem para esse rompimento de máxima, porque o Bitcoin está tentando romper a resistência ali do canal de baixa. Rompeu ali, meus amigos, ele só tem a resistência dos 73 mil dólares e depois rumo aos 98 mil dólares, região de vácuo, ele que vai fazer as novas resistências, tá? A tendência aqui é de forte alta. Quando você olha o semanal da Doggy, que está todo mundo esperando, é essa alta aqui, ó. Olha como o semanal vem representado mais bonito. O rompimento dessa máxima aqui dos 50 e 8 e 18 faz com que o preço acelere. Se o preço de fato vier a acelerar e romper essa máxima aqui dos 98, ela deve cortar um zero. E vim testar aqui a região dos 17, tá? Essa é a minha, é o meu estudo sobre o fractal da Doggy, porque ela está fazendo isso aqui, ó pessoal. Esse é o fractal que ela está tentando buscar. Olha que bonito esse fractal que ela está montando nessa região. É um fractal extremamente interessante, tá? Para quem vai comprar. Eu ficaria de olho nessas retrações de Fibonacci. O que eu faria? Esperaria. Só largaria a Doggy quando o Bitcoin batesse mais de 100 mil dólares. Falei a mesma coisa sobre a Pepcoin. Só largaria a Pepcoin depois que o Bitcoin batesse mais de 100 mil dólares. Porque eu acho que o Bitcoin vai a 123 mil dólares. Só que no meio do caminho tem muitos percalços. E tem a galera também que vai realizar muito lucro que está comprada desde lá de baixo. Então, pode ser que o Bitcoin, de uma certa forma, ainda seja empurrado até os 150 mil dólares. Aí, meu amigo, isso aqui vai fazer isso aqui, ó. Então, presta bem atenção no gráfico. Espera um pimento aqui que você vai ver a aceleração do semanal, tá? Tem tudo para fechar uma semana de forte alta. Ainda é quarta-feira, tem quinta, sexta, sábado e domingo até as 9 horas da noite. Então, a Doggy tem aí tudo para subir. Eu não vou ficar buscando notícia, porque a notícia não vai adiantar muito agora, tá? Por cargo do mercado. Eu vou acompanhar o gráfico, tá? Até porque as notícias que tem tido não tem muito sentido. Aqui a gente tem o quê? Uma matrix extremamente compradora. Nós estamos aqui fazendo onda 1, onda 2. Tivemos onda 3. Não tivemos uma onda 4 muito grande. Se for uma onda 4, a gente está indo para uma possível onda 5, tá, pessoal? Que pode ser maior do que essa pernada aqui da onda 3. Então, prestem muito bem atenção, tá, pessoal? Como que vai se comportar. Porque ela está indo para o direcional de rompimento de máximas. Então, a gente tem que prestar muito bem atenção em como vai trabalhar a Doggy para não tomar sustos, tá? Porque se ela não chegar lá antes do pullback do Bitcoin, pode ser que ela faça um reteste aqui dessa resistência. E aí, volte a fazer pullback para depois subir na alta. Então, presta muita atenção aí para você não cair nessas armadilhas. Eu sou Romário Criptomoedas. Se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torna-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para vocês. Até a próxima e foi.